Bom pessoal, iniciamos então os nossos trabalhos práticos com as Media Carries e a primeira coisa que a gente vai entender aqui é a meta viewport que ela serve para que a gente possa identificar a largura do dispositivo e a gente vai ver como instanciar os nossos breakpoints, como criar os breakpoints e incluir esses CSS de acordo com o tamanho dessa tela. Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, abre a pasta do curso, dá um ctrl-c, ctrl-v na 0,2 e a gente vai renomear aqui para 3, 0,3 então, Media Carries. Que é o nome do nosso módulo. Já posso fechar a pasta do curso, vou abrir aqui e a gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui, nova pasta, CSS e vou jogar o meu style lá para dentro da pastinha CSS então. A gente tem que fazer uma alteração, então eu vou abrir primeiramente o index, tá? Vou abrir o style.css, vou dar um ctrl-f aqui e procurar por url, que vai ser as imagens que a gente incluiu, só tem uma aqui a logo, né? . .barra então, para voltar uma pasta, porque agora a gente tem essa arquitetura. Volto aqui e aí eu vou ter CSS barra no style. F5 para atualizar, vou acessar aqui a pasta e a gente já tem o nosso site. Eu quero fazer também aqui uma alteração, que na hora que a gente estava fazendo os cálculos no módulo passado, eu dividi o padding do content. O que eu quero fazer? Eu quero voltar esse padding para 30 pixels, deixando ele relativo então a 30 pixels. Então a gente tem aqui a content, né? Está aqui o padding, eu vou remover isso aqui, vou abrir minha calculadora e o nosso alvo é 30 pixels dividido pelo contexto de 960 vezes 100. Vou dar um ctrl-c e vou colar aqui substituindo a vírgula, tá? F5 para atualizar, já aumentamos novamente aqui a área, né? Separando um pouco mais os contents e aí a gente tem o nosso site pronto para trabalhar. A gente já vai criar aqui o primeiro viewport. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o formato de inclusão de arquivos externos e depois a gente vai passar a trabalhar com as mídias, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui até 1280, que vai ser a minha primeira viewport, ok? Deixa eu voltar aqui, 1280, então é aqui que eu quero fazer a minha primeira alteração. Viewport size 1280. Aqui o que eu quero fazer, eu já quero aumentar a área útil dele, mas eu posso fazer o seguinte, eu já posso vir no meu style e deixar essa área útil maior. Então eu vou vir aqui e vou passar um 80% de uso e aí eu vou ter sempre 10% para os dois lados, ó. F5 para atualizar, então já deu uma ampliada, tá? E nesse caso você percebe que eu já posso diminuir um pouco mais, já posso eliminar a viewport de 1280 porque já ficou legal aqui também. Então vamos lá para 1080, vamos baixar um pouco mais, ó, ainda está legal o nosso conteúdo, né? Dá para visualizar certinho, 1080, aqui eu vou aumentar a minha área novamente, tá? Então 1080 pixels na viewport. Mas antes de a gente criar o nosso breakpoint para essa viewport, a gente tem que identificar ele. Então eu vou vir aqui na index novamente, logo abaixo da meta char set eu vou criar a meta name vlport content e vou fechar essa meta. Eu não preciso da barra, tá? E aí é o seguinte, pessoal, para me identificar o widget eu quero sempre pelo dispositivo, para que eu possa adaptar de acordo com o tamanho da tela do device que acessa. Então eu vou ter o widget igual a device widget. Depois eu tenho aqui como alterar o zoom. Então eu vou ter um initial scale, que é initial scale, igual a 1. Aqui eu posso trabalhar, pessoal, de 0.1 a 10, alterando o zoom. Mas como a gente quer uma aplicação com mais usabilidade, com mais compatibilidade com os dispositivos, é natural que a gente utilize o initial scale, ou seja, o zoom normal, 100%. Eu posso controlar também se o meu usuário vai ou não poder utilizar o zoom. Então eu posso vir aqui no user, underline, escalable, né, escalable, então, igual no. E aí o meu usuário em dispositivos móveis não vai poder utilizar o zoom. Vai contra a nossa regra de usabilidade, então a gente não vai utilizar isso aqui, a não ser que a aplicação exija isso. Eu posso vir aqui também e dizer qual que é o mínimo e qual que é o máximo de zoom que o meu usuário vai poder utilizar. Então eu vou ter o minimum scale igual a, por exemplo, 0.5, vírgula novamente, maximum scale igual a 2. Então eu estou dizendo que ele pode descer 50% e subir 100% de zoom. Novamente, eu acho que a gente vai contra a usabilidade, então eu prefiro utilizar aqui e deixar que o meu usuário trafegue, navegue livremente com o seu dispositivo. Então essa é a viewport, ela que vai identificar o widget do nosso device. Depois a gente tem aqui os nossos breakpoints, que são os responsáveis por fazer, então, as nossas atualizações, né, por fazer os ajustes do nosso layout. Então o que acontece, pessoal? A gente tem aqui três formas de incluir, três formas aí comuns de incluir arquivos ou de fazer esses breakpoints. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl N, vou criar aqui um outro, folha de estilo em cascata e eu vou criar o nosso 1080.css. Vou vir aqui em procurar, pastinha CSS então, e vou criar esse arquivo, tá? Então o 1080.css, eu vou vir aqui, .content, vai passar a utilizar um widget de 96% e ele vai ter um background, head. Vou dar um F5 para atualizar, nada aconteceu. A gente vai vir aqui no index, abaixo do CSS eu vou botar link rel, stylesheet, href, css barra e vou pegar o 1080. Nesse momento a gente já incluiu o CSS, se eu der um F5 para atualizar, fica tudo vermelho. Se eu aumentar, ele continua mantendo em vermelho, não importa o tamanho da minha tela. Não é isso que a gente quer, a gente quer o seguinte, eu vou vir aqui e vou passar o meu média, um all, end, max, widget, 1080 pixels. Então eu estou determinando que esse CSS só vai ser utilizado quando a minha tela tiver menos de 1080 pixels. Se eu der um F5 agora, você percebe que não está aplicando aquele CSS, eu vou diminuir e cheguei aqui, ele passa a aplicar. Então é isso que eu quero pessoal, é aplicar o CSS somente naquela determinada tela. Eu vou vir aqui e vou remover esse background, head, só para a gente dar uma olhada, ele simplesmente vai aumentar a área útil. Se eu aumentar um pouquinho aqui, ele volta, diminuir e abre. Então a gente está passando mais ou menos para um tablet aqui, que ele vai ocupar mais da tela para ficar com uma usabilidade maior. Então aqui a gente fez a inclusão do arquivo externo através do link rel e eu posso também trabalhar de outra forma. Eu posso vir diretamente no meu style.css, logo acima aqui, eu vou passar um arroba import, url, abre e fecha, contra o espaço, 1080.css, ponto e vírgula. O que acontece é aquilo que a gente viu, eu não tenho uma condição, então ele não está utilizando. Primeiro porque a gente não determinou a media carry, e segundo porque ele está acima aqui, a inclusão está acima e depois eu reescrevo o CSS. Se eu vir aqui e passar um importante, ele vai passar a não ser reescrito, F5 para atualizar, mas aí em todas as telas ele vai estar utilizando. Então é isso que a gente quer também. Então eu posso vir aqui no nosso style, dar um espaço, abro e fecho parênteses, max widget 1080 pixels. E agora pessoal, o meu import só vai executar novamente com essa condição. Vamos dar o F5 para atualizar, já voltou ao normal, se eu diminuir lá, ele já abriu novamente. Então esse é o segundo meio que a gente tem. E o terceiro e mais usual, e que não vai gerar requisições durante o carregamento, é a gente utilizar a media diretamente aqui abaixo, por exemplo. Então eu posso vir em arroba média, posso utilizar o wall, ou posso vir diretamente abrindo e fechando parênteses, abro e fecho chaves. E aqui pessoal, max widget 1080 pixels. E aí eu tenho tudo no mesmo documento, eu posso simplesmente vir aqui, pegar a minha content ao CSS e passar aqui para dentro. Identei meu código, posso fechar o 1080.css, porque agora eu estou utilizando tudo direto no meu style. Vou dar um F5 para atualizar, novamente a gente tem a aplicação, se eu aumentar ele diminui, se eu diminuir ele aumenta. Então está aí os métodos de utilização. Quando a gente utiliza diretamente aqui, as nossas vantagens são que a gente consegue modularizar, a gente consegue separar os arquivos CSS e assim ter uma organização maior. Assim como acontece no arroba import, certo? A diferença é que no arroba import você vai ter que cuidar bastante com os conflitos pelo CSS ficar lá acima, e a gente está reescrevendo abaixo. Aqui você não tem esse problema, porque você vai colocando aí regressivamente ou progressivamente no modelo mobile first, que a gente vai ver aí nos modos mais avançados. E aí você está reescrevendo abaixo também o CSS. Então o único que tem o problema de reescrita é o import, mas também modulariza. E aí o problema de você utilizar separado são as requisições. Porque você está pegando dois arquivos diferentes e tendo aí uma requisição a mais, você vai ter mais tempo de load do seu site do que ter todo o CSS em apenas um aqui. O que eu costumo fazer, pessoal, é criar o style.css, o bot.css, e aí fazer apenas dois arquivos separando estrutura de estilo. Já conhecemos então agora a viewport, que vai ser encarregada por controlar a aplicação e identificar o device, o widget do dispositivo que está acessando. E a gente já conhece agora como fazer a inclusão dos nossos breakpoints. E de quebra, a gente já criou o primeiro breakpoint aqui, que é para uma tela de 1080, que você percebe que a gente conseguiu melhorar a visualização apenas com um CSS bem básico. Isso é possível, pessoal, porque o nosso layout é fluido. Se ele fosse fixo e eu aumentasse ou diminuísse, a gente ia quebrar todo ele. Mas como ele está todo fluido, a gente pode simplesmente alterar o tamanho do content original e ele vai seguir o fluxo natural das coisas. Nas próximas aulas, então, a gente foca agora em criar os nossos breakpoints para dispositivos menores. A gente vai trabalhar aqui com o Desktop First, porque a gente já tem o projeto pronto para responsivar, né, pessoal? Para aplicar o design responsivo, então, provavelmente, o Desktop First vai ser mais fácil para você nesse momento. E depois que a gente entender toda a técnica, a gente vai aprender também os conceitos avançados. E o Mobile First, que trata de criar a versão menor para depois a maior. Então, você vai saber como aplicar design responsivo dos dois lados.